Salve de Alfa Oscar 91, 13h30, 13h40, do dia 3 de outubro, já retorno. Jabe Alfa Oscar 91, Alfa Oscar 91, Papai Anki 1, América Xingu. Papai Anki 1, Papai Anki 2, Papai Anki 5, 9h, Tony. Ok, Pimentel, bom dia, um forte abraço. Papai Anki 1, América Xingu. Papai Anki 1, América Xingu, 5, 9h, Pimentel. Valeu, valeu. Papai Anki 1, América Xingu, QRV. Salve Alfa Oscar 91, Papai Anki 1, América Xingu, se chama geral. Viu como é que chegou bem agora? Jabe Alfa Oscar 91, Papai Anki 1, América Xingu, se chama geral. Olá. Jabe Alfa Oscar 91, Alfa Oscar 91, Papai Anki 1, América Xingu, QRV. Só guerreiro, Tony. É, tá bacana, né, é bom que eu posso testar aqui meu, meu, do Full Duplex. Tudo, se você testar, aí vão falar. Ah, aí pode falar, aqui, ó, vou girando ele aqui, ó, ó, eu pego bem ele. Tá subindo perfeito. E aí, ainda bem que a gente fez o contatinho lá na ISS também, né? Verdade. Papai Anki 1, América Xingu e Boas Companhias, chama geral. Vamos aí, os corujas, saiam da coruja, Papai Anki 1, América Xingu, tem alguém na coruja? Pra ficar bonita a gravação, você vai sair no vídeo, Papai Anki 1, América Xingu, chama geral, passa a escuta. Papai Anki 2, Papai Anki 2, Papai Anki 1, Papai Anki 1, Papai Anki 1, América Xingu, chama geral, passa a escuta. Papai Anki 2, Papai Anki 2, Papai Anki 2, Papai Anki 1, Papai Anki 1, América Xingu, chama geral, passa a escuta. Alô, corujas da estação da frequência, algum coruja aí, Papai Anki 1, América Xingu, vamos lá, galera.